Cássia Heller. Cássia Heller é a intensidade. Cássia Heller. O que falar de Cássia Heller, uma das maiores cantoras da nossa música. Cássia Heller é a intensidade, não é intensidade só na voz, não. É intensidade na vida, é intensidade na atitude. Bom, a Cássia, ela nunca pretendeu ser uma grande compositora em sua carreira inteira. Ela só compôs três músicas que ela gravou lá no começo da carreira. Mas quando a coisa era interpretar, meu amigo, aí o bicho pegava. Bom, a Cássia teve uma carreira muito breve ali, já em 1990, fim de 89, 90. Ela se projetou como uma versão de Por Enquanto, da Legião Urbana, né, escrita pelo Renato Russo. Daí em diante, Cássia foi achando o seu lugar na música brasileira. Esse lugar da Cássia, embora muita gente pense que seja o rock'n'roll e tudo mais, não é só o rock'n'roll. Durante sua carreira, ela transitou por muitos lugares. Ela gravou blues, ela gravou rock, ela gravou samba, ela gravou baião, ela gravou de Beatles a X, ela gravou de Riachão a Nirvana. Dá pra entender com o plural essa mulher foi? I ain't got nothing but the blues Ain't got no coffee that's working Ain't got no winners to lose Ain't got no coffee that's working I ain't got nothing but the blues Ela também era uma grande fã dos compositores da música brasileira. Ela se projetou com a música do Renato Russo E tamanha era a admiração dela por Cazuza, que ela mesmo conta uma história que uma vez ela viu Cazuza num show e foi falar assim Pô Cazuza, sou tua fã! E o Cazuza falou assim Como o mundo dá voltas, né? De qualquer maneira, isso não abalou a veneração dela, tanto que o maior hit da Cássia, a música que fez ela ficar talvez conhecida por todo o povo brasileiro Foi malandragem, uma parceria de Cazuza com o Frejá Falando nisso, aqui no canal tem vídeo do Cazuza, tem vídeo do Frejá e tem vídeo do Barão Vermelho Fica de olho que eles estão todos aqui e assiste depois desse aqui, tá bom? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha A mãe é a veneração dela pelo Cazuza, que além de malandragem, que ela gravou também, que era dele Ela fez um disco inteiro chamado Veneno Antimonotonia, um trecho de todo o amor que acontece nessa vida Só com músicas do Cazuza, fazendo um belo tributo, ou seja, fã que é fã, faz um disco desse Poxa, queria eu fazer um disco desse E também, sem falar de Renato, de Cazuza, a carreira da Cássia, ela é muito marcada É impossível citar a carreira da Cássia, inclusive, sem falar do Nando Reis Ela conheceu o Nando Reis quando ela começou a pedir músicas para os seus discos e tudo mais Na festa, o próprio Nando conta a história de que quando ele mostrou as músicas para a Cássia, ela é muito tímida Fiz assim, levou embora as músicas para casa O Nando falou, poxa, não deve ter gostado de nenhuma Mal sabia que dessa parceria e dessa amizade sairiam hits absurdos, como o All Star Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Além de All Star, tivemos Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, Não Sou Nem Roberto, ECT, Luz dos Olhos E foi nesse lugar, assim, onde a Cássia achou a identidade dela Conseguiu trazer todo esse turbilhão de referências que ela tinha E condensar num trabalho, que é o disco de 99 O disco mais vendido da Cássia Chamado Com Você Meu Mundo Ficaria Completo Nesse disco veio o segundo sol Você já deve ter ouvido essa música, não? Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Quando o segundo sol... Aí sim, a Cássia, que era uma mulher que tinha batalhado muito Buscado um espaço Forjado toda uma carreira com o maior cuidado possível E achado o seu lugar mesmo na música brasileira, estava no auge Ela lançou o seu Acústico MTV Ela fez o seu show no Rock in Rio Antológico Pois é, falei agora há pouco que a Cássia era tímida Mas essa timidez era fora do palco, viu? Porque no show do Rock in Rio, por exemplo É só olhar lá Existe isso em DVD e tal Um belo momento do show Ela pega e... Nossa, eu sei isso para todo mundo Ela cantando Smell Like Teen Spirit É uma coisa absurda Também tem outra história que diz que Dave Grohl estava esperando Que ele ia tocar com o Foo Fighters nessa edição No Rock in Rio 3 O Dave Grohl estava descansando, dando uma dormidinha A mulher dele estava assistindo o show Deu aquela acordada e falou Dave, Dave, olha essa mulher Pois é, uma outra coisa muito interessante da carreira da Cássia Que por ela ter essa coisa de em cima do palco ser muito potente Tirando Com Você Meu Mundo Ficaria Completo Os álbuns dela tiveram mais projeção E as gravações que acabaram sendo mais queridas do público São aquelas em que ela está fazendo a performance ao vivo Sabe aquele disco ao vivo? A Cássia era foda nisso Eu quero cantar só para as pessoas fracas Que estão no mundo e perderam a viagem Quero cantar os blues Com o pastor e o bumbo na praça Vamos pedir piedade Pois há um incêndio sob a sua rala Somos iguais e desgraça Vamos cantar o blues da piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade Pois é, mas como nem todo filme tem o seu final feliz Eu lembro pelo menos exatamente o que eu estava fazendo no dia em 2001 Finalzinho do ano já Estava lá em turno a chacra com a minha família toda Para celebrar o ano novo e tudo mais Quando vem a notícia Cássia Heller havia falecido Teve uma parada cardíaca Uma coisa tristíssima Estava no auge da sua carreira E nos deixou um pouco órfãos Assim, eu confesso que eu queria ver mais Cássia ainda Acho que ela tinha muito mais para dar Mas a gente nunca sabe quando chega e quando vai Desse lugarzinho aqui, não é mesmo? E o que resta então para a gente que ficou aqui Nesse plano Esperando É fazer um tributo É venerar É mostrar um pouco mais do que a Cássia fez Enquanto esteve aqui entre nós Por isso está aqui a minha versão de No Recreio Canção que é do Nando Cantada pela Cássia Na minha opinião pelo menos A versão da Cássia é imbatível Espero que vocês gostem Inscrevam-se Tanto aqui no canal da Corredor 5 Quanto no meu canal Dino Baciotti Que você vai ver daqui a pouquinho aqui do lado No link do vídeo Semana que vem tem mais um vídeo Eu espero vocês Um beijão E até já Deus é um cara gozador Adora brincadeira Pois pra mim jogar no mundo Tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me bota cabreiro Na barriga da miséria Nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus Diz que dá Diz que Deus Dará Não vou não me dar Ó, nega E se Deus não dá Como é que vai ficar Ó, nega A Deus dará Deus dará Diz que deu Diz que dá Diz que Deus dará Não vou duvidar Ó, nega E se Deus negar Diz que você vai ficar